Temos que estar preparados, tanto para a vinda de Jesus, quanto para a nossa partida também. Porque são duas coisas que nós não temos como saber quando e como será. Eu não sei quando Jesus virá, e eu não sei quando eu partirei. Eu posso partir daqui a dez minutos, daqui a um minuto. Eu já vi vídeos na internet de homens que estavam pregando, e na hora da pregação, caiu morto. Ali mesmo foi para o céu. Você não sabe se vai chegar em casa hoje. Se a casa que você vai chegar hoje é a sua casa aqui da terra, ou se será na habitação eterna.